Pra todo mundo aí do Tier 3 que tá assistindo, sempre que a gente tiver um tempinho pra bater um screen, a gente vai chamar, tá ligado? Se tiver pronto, a gente joga. Eu já falei, você tá com o time da FU, do trainee do fluxo. Legal. Tchau, gente. Beijão, beijão, beijão. Valeu, 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 valeu. Vamos de LCS, como é que tá? Cadê a Jimmy aí, nossa short caller aí da LCS? Puta que pariu! É o melhor time do Brasil, ilha! Aí, a Jimmy tava na torcida ali, ó. Óbvio, óbvio, óbvio que eu tava na torcida. A Jimmy tava na torcida, velho. Deu uma melhorada, Jimmy? Deu pra representar um pouco mais a torcida nessa gameplay? Deu, deu pra representar. Acho que tá bem melhor tanto o bot aí quanto o resto do time, acho que tá todo mundo representando bem mais. Será que na revanche contra o time do Absolute, o Minerva vai conseguir lançar o famoso Guerioca? A redenção do Guerioca? Vamos treinar um pouco mais? É, tem que treinar um pouco mais. Tem que treinar um pouco mais. A redenção do Guerioca, ele tá em busca de ser o Guerioca. Não, mas ó... Começar mal e depois terminar como God. Vai, ano, ele sentiu. Ele agora está na procura da melhor, eu conheço ele. Ele sentiu. O Eza sabe também. O Guerioca é foda. Não, é que tipo assim, o Minerva é 880, né? A gente já sabe. Agora, eu gostei da evolução do Brusser. Epa! Gostando da evolução do Brusser. O Brusser tá jogando um league. Quando eu vi uma pink ali no mid-bottside, eu quase chorei, Iezinha, no meio do jogo. Sério mesmo. Quando eu tô descendo pro Rio, eu vi que tinha uma pink no cozinho, eu falei, aqui nós ganhamos. Aqui acabou o jogo. O Brusser tá jogando. Falta eu jogar. Iezinha, foca no progresso. Foca no progresso. Pô, aquele primeiro jogo, eu acho que foi my bad, tá ligado? Iezinha, a gente fica na espera da Zeri, tá? Mano, nossa, aquele eu mutado ali, velho. Eu falando, Minerva, vem dar pick-off comigo. Vem, vem, vem. E ele me ignorando. Eu falei, que cara desgraçado, velho. Mutado. E aí, ele não tava me ouvindo. É que você tava mutado, né? E aí, ele não tava me ouvindo. Tá ligado? E aí, meu irmão? Aí o draft da LCS. Vamos aqui dar um organizado, que a galera quer ganhar dinheiro. Não, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, mas a galera não tava apostado nesse treino nosso. Então, a galera quer saber de dinheiro agora, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas e o faz-me rir, né? E o faz-me rir. Mas aí, o Claudinane já pegou o FV no primeiro mapa? Queria 3x0 já. É, então, rapaz, pra quem não sabe, ontem eu peguei a odd de Claudinane 3x0. Eu peguei Claudinane 3x0, handicap de mapa menos 2,5 pra Claudinane. Acho que a gente pode sentir como vai ser esse jogo aqui pra gente estudar o Under e o Over, hein, velho? Sim, esse jogo depois do draft eu quase peguei o Under e eu fiquei pensando porque, mano, eu gostei bastante da comp e da Claudinane. O cara pegaram Ione. O cara pegaram Ione. O Eminem tá de Ione e o cara tá inspirado. Inspirado pra caralho. Eu arrasto, né, velho? Então, aí só que eu não entrei e eu fiquei, vamos esperar o primeiro jogo como que vai ser, né? Vai que... A bagunça. Aí o segundo jogo acho que a gente entra mais safe. Mano, eu tenho uma dúvida aqui. O Diogo tá aí ainda? Fale, meu querido. É, eu sei que não tem nada a ver. É só a última dúvida aí do confronto. Mano, você viu que a minha fila eu não conseguia resetar, velho? Do jogo, o primeiro jogo de Afelhos? Sim, mas... Mas eu não consegui resetar mesmo coisando a arma branca, mano. Tá ligado? Ficou bugado, eu acho. Eu não vi que você estava bugado. Eu vi que uma hora a fila do Afelhos empenou. Isso eu vi. Então, aí... A hora que eu errei a fila eu falei assim, errei a fila, vou resetar. Não consegui resetar. Entendeu? Eu não sei errar a fila. Não, é que sobre fila você sabe que existe um vídeo de duas horas. Se você tiver alguma dúvida. Não, eu sei, eu sei. Ah, mano, não, não. Tem esse resumo da fila do Afelhos, vídeo do Diogo, rapaz. Quem quiser um resuminho só da fila, duas horas e meia aí no YouTube. Resumiu, resumiu. Duas horas e meia, só um resumindo da fila. Mas acontece, acontece, Ezinha. Não. Assim, o Absolute você sabe que inclusive, isso é uma curiosidade, né? Quando eu fui pro Red Rift, o Absolute ele ia começar o último split dele, eu enchi o saco dele. Ele ficava falando, não, Cote, não vou aprender fila, não. Hoje em dia ele sabe esse desgraçado. Então foi tu que ensinou o Absolute a jogar de Afelhos, mano. Que pôde pôde é esse? Dois anos atrás. O que é esse cara aí? Caralho, esse cara é um espião, mano. Tá ajudando os caras do outro time. Dois anos atrás. Tu vai pagar R$1,000,00, Diogo. Foda-se. Que isso, calma, cara. Nem tem condição. A situação tá triste, Não existe mais Red Rift, faliu, pô. É que a moral, eu sei a fila, só que, tipo assim, às vezes no meio da teamfight, você acaba gastando uma arma, tá ligado? A mais ali, né? Sim, mas aí é a vida, pô. É a vida. Aí, aí geralmente você reseta na arma vermelha e branca ali, você consegue resetar. Mas não precisa de ser na arma vermelha e branca, você pode resetar antes. Se você errar uma vez, se você errar uma arma, você consegue resetar rápido. Você só segura essa uma arma e usa a outra. Sim, então foi o que eu fiz, mas eu não consegui resetar depois, entendeu? Mas é porque você deve ter se perdido no meio da luta e usado a arma que você tem que segurar, entendeu? É normal isso, porque, tipo, é o que eu falava com o show da férias. Tem horas que você tem que usar a arma que é boa na fight, entendeu? Você tá lutando, você não vai ficar escolhendo a arma. Sim, sim. Então, é exatamente isso. No meio da team fight, você não tem como ficar escolhendo a arma. Exatamente. Você tá certo nesse caso. Tipo, a gente tenta fazer a fila. A única fila que é garantida de você conseguir fazer é a da lane phase. E a lane phase tem o bagulho do... A primeira troca de arma da lane phase tem o bagulho bugado, que é o cabeça combo lá. Que esse aí já é pra mono mesmo, né? que é a primeira troca da fila. Porque aí o Afélio tem um momento de troca de pressão. Mas depois é a vida, né? Mas acho que você jogou direitinho de Afélio. O Afélio, teoricamente, ele vai funcionar assim com o trash, o que é legal pro baiano treinar mais de trash. Pra gente ter mais... Mas eu sou bode de trash, porra. Não. É que na hora da show a match a gente não tinha o trash ainda. Então dá pra você ser o diferencial do time, sacou? Dá pros caras ter que banir trash. Eu vou depois eu vou ter que pesquisar esse cabeça combo aí que eu não sei o que é isso aí. Cabeça de gelo? Como eu não conheço? Mene, quero que não conheça o cabeça combo, velho. Eu não sei se eu conheço esse cabeça combo não. Vou pesquisar depois esse cabeça. Vou te mandar, calma, eu te mando. Manda, manda no grupo cabeça combo. Cabeça combo o quê? Você aperta qualquer botão do teclado e vê o que rola? É, você pica férios, leva pro late game, faz seis itens e começa a bater a cabeça no teclado que ele ganha um jogo. Não, vocês vão ver. É isso? É isso, acho que é isso. Esse é o cabeça combo. Calma, calma, é o show. Ô, a Claudinei já pegou o primeiro drink, family. É, não tem muito o que fazer. Rapaziada que tá pedindo o carro, é a mesma coisa de ontem, gente. Ontem teve gente que pegou 25x na FlyQuest. Aqui não tem cal. A cal aqui é torcer pra Claudinei começar perdendo e pegar uma odd alta na Claudinei. Pegar um 2xinho que a gente pegou. Inclusive, ontem mesmo a gente já passou a cal desse jogo que foi de handicap de mapa da Claudinei. Pois é. Tá no grupo aí, Tá no grupo aí. Ó, o Eminem? Vou abrir aqui. Quando abrir um Claudineii 2x, aí a gente atola. É, mas não vai abrir. É essa questão. Eu acho que não abre mais. É, agora tem Over Dequeal e Under Dequeal, 25,5. Eu acho que eu vou esperar o primeiro jogo só e o segundo eu entro. O problema é que Silas e Ione morrem legal, né? Morrem bastante, normalmente. Eu faço isso às vezes, Diogo. Não é sempre, mas eu faço isso às vezes. Você sabe que isso aí se chama cabeça com cabeça. É, porque se você acerta isso aí, você tem uma rotação dessa por fila certa, sempre que você faz. É o maior burst que você pode dar no cara e o cara não entende o que acontece. Você dá, no caso, você está dando três skills seguidas, né? Bota o pé, bota o pé. Eu faço isso às vezes, não tento ficar pensando. É, isso é coisa de mono, né? Que o mono vai fazer sempre, né? Essa que é a diferença. Ele vai jogar com aquilo também, né? Cabeça combo. Cabeça combo. Forte esse cabeça combo. Eu estou ligado, eu fiz algumas vezes, tá ligado? Não faço isso sempre. O bagulho roubado é que você sai full stackado de cônqueror. Tipo, se você, antigamente, eu não sei como agora estão usando de afelhos. É PTA hoje em dia. É, hoje é PTA. Ele está de cônqueror aí, ele mostra de cônqueror para mostrar que você dá full stack de cônqueror. O de baixo também, se você pegar na thread, tem o do inferno crescendo severo. Esses triple combos do afelhos, eles sempre você consegue fazer quando você tem dez ou menos presente, tá? Presente. O Diogo é tipo pai do afelhos, né Diogo? Não, a gente tenta, né? Não, ele acabou de tirar 5K nosso ensinando a absoluta a jogar de afelhos. Calma, cara. Faltou isso aí, o Diogo. E sabe o que foi foda, o Ezinha? Nem para ele falar banhe o afelhos porque o meio é uma... Tá ligado? Mano. Faltou, faltou. Isso aqui foi pai. Isso aqui foi pai. O Diogo meteu o Turtle, né? No nosso confronto. Tá ligado, né? Perdemos dois jogos para a afelhos. Depois falou, hum, acho que é bom banir o afelhos. Eu tenho gravado, pô. A gente chegou, a gente chegou e falei. Eu tenho gravado. Eu vou falar quando que eu falei ainda. O Absolute, a primeira vez que a gente botou, o Absolute sempre tem um pique para a série e parece que é o afelhos. Eu falei isso no segundo jogo. A gente não tomou, não, Isa, mas a gente tomou na penha a edge do Absolute quando a gente tentou subir. A gente vai treinar para... Sabe o que que é? Agora os caras vão estar se achando. Então na próxima, quando a gente tiver mais treinado, a gente aposta 2K. E a gente recupera. É dobrou, né? É dobrou, né? A gente recupera. A gente recupera o que a gente perdeu quando a gente estiver mais confiante. Mas eles vão ser canalhas e vão correr, Isa. Não vai. Eles estão confiantes. Eles estão confiantes, pô. Eles não podem correr. Vocês acham que é meta-juqueira? Será que é meta-juqueira? Não, não, não. Não pode correr, não. Meta-juqueira é foda, velho. Meta-juqueira não dá, pô. Não pode correr, não. Fica tranquilo, Bruno. Não pode correr, não. Mas eles vão ficar sem ban, tá? Porque o Rumble já está banido. Já estão 2, 3 banidos. É, estou falando. Vai ter que banir a Luluzinha também, tá, Diogo? Porque ontem você não assistiu, mas o bagulho foi esquisito. Ele dormi tão mal ontem que ele tem de fio na cabeça. Nossa, eu não recomendo pra ninguém fazer esse exame. Qual que é o exame? Polisonografia. Ué, mas você tinha falado que era o exame lá do dedo? Fica no dedo também, pô. Fica um negócio do dedo e o negócio no corpo todo. E isso é pra quê, Diogo? Isso mostra alguma coisa realmente importante ou não? Sim, é pra ver a qualidade do sono, né? Que a Márcia, que inclusive te mandou um abraço. Será que você entende o abraço da Márcia? Tipo, o abraço dela, eu mando um abraço pra ele, eu não sou o pronto-socorro já com ela, né? O louco aqui do líder, hein? Ih! Deu nada, deu nada, deu nada. É muito difícil. Quando a Claudinane começar ganhando, é muito difícil pegar alguma coisa de ódio, mano. E eles são muito bons no balando, né, mano? É, eles têm um jogo muito rápido, mano. Muito bons no balando. Sim. Mas o mais interessante do time da Claudinane é que eles pegaram muito jogador novo, né? Eles foram criando os caras, eles renovaram duas gerações. Teve a primeira, que foi a clássica lá. Depois teve a segunda, que era o Zeizal. Nossa, Zeizal, o Baiano apanhava pra esse cara todo dia. Porque era o Zeizal e companhia, e agora estão na terceira geração deles. A Claudinane começou a fazer esses bagulhos de geração na época do Rai, né, mano? Em 2014. É, o Rai... Ele que ensinava a molecada a jogar, velho. Sim, 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 sim. O Rai parou muito aqui, velho. O Rai parou. O Rai parou. O que teve aquele problema de pulmão dele? O Blaber jogou com o Juqueira, né, mano? Jogou. Sim. Aí o Juqueira fica tentando fazer o Minerva parecer o Blaber, só que não dá, pô. Tá ligado, hein, Cláudio? O Juqueira tava jogando com o Blaber lá no N.A. Aí ele vem pro Brasil e tem que jogar com o Minerva, pô. É um pouco diferente. O tio tomou o Minerva, mano. Ah, o Minerva tá se esforçando, rapaz. É foda, pô. Vou proteger. É, mas ontem foi esquisito, tá? É que... Não, é que ele ficou... Ele ficou incomodado com a situação. O Minerva, ele tem que ficar leve e solto. Não tem como. Você sabe disso, Reza. Não tem como. O Pai é Fox, o Pai é Fox, o Pai é Fox, se tragaram. Ele vai morrer, ele vai morrer. Morre, morre. Ah, e o Eminem vai ter que voltar. Ah, mas ele jogou até que bem, não. Mas ele morre, né? Não, ele mata, ele mata. Tá sem... Eita. O meu maior medo... O Pui morre, não? O Pui morre também. Passeio? Passeio, mano. Passeio. Ah, mano. Queria ter pego o Handicap, mas tava de nove, velho. Doideira, né? Tava de oito e meio, né? É, nove, mano, doideira. Ai, o Luger. Eminem morreu? Morreu. Morreu. O Luger, hein, mano? O Luger, ele joga um league, velho. Você tem que jogar com esse championzinho. Você tem que jogar com esse championzinho. O Zery é bom demais, mano. Como que você não joga de zero? O Zery é muito roubado, Zery. Como que você não joga de zero e vem? My bad, mano. Não, eu até entendo ele não jogar de sete champions, mas isso aí é só cara, velho. Pelo amor de Deus. Tempo com mobilidade, hyper carry. Limpa fight. Slow fight, tá ligado? Você não joga de zero. Joga uma slow fight bem legalzinha. Nossa. Slow fight dela. MB, garoto. Pô, vocês viram o Trigo usando nós, ô baiano? O Trigo? É. Falando que quando for jogar contra a gente, ele vai jogar slow fight. Ah, mano. Esmaralhando nós. Eu fiz uma entrevista com ele lá, velho. Falei que se ele perdesse, ele ia jogar contra nós. O de exames falou e ele vai jogar contra nós aí agora em breve, contra o de exames, né? É verdade. Ou, os caras ficam zorando em nós, mas se a gente dá uma melhoradinha, a gente vai jogar um liga e contra esses caras. Se perder, ele fica feio, viu? Se ganhar obrigação. Ganhar obrigação. Ganhar obrigação. Porque assim, agora que o Tabais Rolip tá organizando, a pressão tá deles, pô. Eles têm que ganhar. Então, vamos nessa. Vamos embora. Na hora que tomar a primeira kill ali pro Minerva, eu quero ver. Treme, pô. Treme mesmo. Ai, Blobby. 1.2, né? Tamo trolando? Tamo trolando ou não? Trollar pra gente é legal, não? Ou a gente toma muito alto scale aqui? Toma, né? Não, não. Acho que não, velho. É que, sabe o que eu falo da Cloud9? Mesmo que eles tomam scale... Não sei se vocês lembram as partidas da Cloud9. Eles ganham a mecânica do mid-game anyway, tá ligado? Sim, isso é verdade. Você sempre pensa, pô, a Cloud9 vai tomar um scale aqui. Só que os caras dão um jeito de ganhar a partida. Eles queriam nunca ir jogada, né, mano? Olha esse dive no bot, que coisa linda, tá ligado? É, mano. As partidas da Cloud9 serão muito rápidas. Nossa, os caras tomam uma kill e o ADC faz uma play com o mid lá no bot, foda-se. Pô, olha essa comp, você vai tomar uma batatinha, um poke do Varus e um Jace, tá ligado? É foda jogar aqui, mano, pra CLG. Muito tenso. O pobre tá de phase rush, mano, eu não gosto nem um pouco, velho. É, eu gosto de... Caralho, ele ruchou a nata, mano. Caralho. Sim, mas é o que eu tinha falado com o Mineva, pô. Os Malcais agora não fazem aquela build dele mais não, é só build de suporte. É, suporte, é. Tem a build de Gota, de Malcai, com Pedra Lunar. Tem, a da Gota, do Fibuíter, mas tipo assim, você vai pra um caminho de suporte e ele joga que nem tanque mesmo. Caralho, nosso Malcai tava full carry, mano. Não, eu falei com ele. Não, mas ele não sabia o que ele tava fazendo, não, velho. Eu não sabia, eu passei a build depois. Nossa. Já tá, já tá, já tá avisado. Nossa, esse Rakan tá perdidinho, coitado. É, é, tá mesmo. E a build é barata também. Tudo que ele faz é barata. Ele dá delay no mítico, ele faz o que ele quiser de item. Precisa pro jogo, né. Pô, o Varus tá gigante. O Varus tá de garra, você viu? Ele tá gigante. Então, a galera fazia garra antes, mas por conta da letalidade, não é? É, por conta da passiva mítica dele aqui na letal. E mob speed. Sim, sim. Mas, será que é o Orphel? Eu lembro que tinha alguns Varus que fazia, tipo, dois, três itens e depois fazia o místico, né? Não fazia o místico. Tava fazendo o místico de segundo agora. Geralmente faz o Yomo, faz o místico, daí termina o item da gota, a Manamune. Mas ele tá muito mal destacado aqui. Vai demorar muito só. Ele tá, coitado. Ele demorou muito pra comprar essa gota. É, então, o que ele fez? O que, o Varus? É, a gota dele tá 160 só, pô. Geralmente, o Manamune é 21 a 23 ali, tá ligado? Talvez ele demorou mesmo pra comprar, né? Sim, sim. Hum, o Eminem vai, hein? Ai, ai, ai. Caralho, tem um documentário da PEM pra gente assistir também daqui a pouco. Depois desse jogo. Já saiu? Já saiu? Não, não saiu ainda, mas aqui é Ilha das Lendas. Aqui é com exclusividade, né, mano? Respeito um pouco. Parceria Ilha dos Penzete? Respeito um pouco, né? Aqui é exclusividade. A PEM comprou a Ilha das Lendas. 1.55 na Cloud9 dá pra pegar ou não? Eita. Nossa, é 1.7. Caralho, abriu 1.7. 1.7 eu pego. Não consegui pegar. Mano, o medo é que tem tipo um Varo de Poco contra uma Zéria, tá ligado? É, e sair. Pô, mas ela toma IK, não, guys? IK de quem? Vários com o Jace e Mal Kai, velho. É o Poco do Poco, pô. Mano, magma, do... Eita. Olha o Varo de Poco, olha o Varo de Poco, sem flash. Morreu. Ninguém ajuda ele. Neutralizado. Mano, pô, é Drake e Baron, hein, velho? Isso aqui. Baron? Drake e Baron? Drake e Baron? O MN é vivo, será? O cara tem que dar dano aí. Esse cara tem que dar dano. Drake e Baron. E aqui abriu 2x, mano. 2.2. Mano, dá pra pegar isso ou não? Mano, eu acho que não dá. Eles não tem tanto, tá ligado? Eu acho que não dá lá, velho. A compra tá meio esquisita, não? Mas é a Claudina. Mano, eu tenho medo, eu tenho medo, rapazes. Porque, tipo, a comp tá muito pá. Eles não tem tanque, tá ligado? É uma comp que tem que ganhar o early game, mano. Eles não, tipo, perderam aí, entregaram agora. Nossa, errou. Nossa, olha o Eminem. Jogou legal, jogou legal. Matou, matou, matou. Nossa, não mata ninguém. Mano, eu tô muito na dúvida. E aí, velho? Calma, calma, calma. Vamos pensar, vamos pensar. Dá pra ganhar no dedo? Eu não sei se dá pra ganhar mais um dedo aqui, não, viu? Mano, com aia-feira, né? É, com aia-feira que esse é velho. Eu peguei. Mano, Iezinho, que calma. É Cezinho. Perigoso, viu? Não, não é calma. Eu peguei 2.10. Olha pro champion, Iezinho. Eu peguei, eu peguei. Não importa. Mano. Vamos ver. Se eu peguei o 18x ontem, eu vou pegar esse 2x também. Entrei. Peguei. Peguei, peguei. Meu Deus, Iezinho. Pô, mano, é que eles trollaram muito. Será que eles vão trollar assim de novo, velho? Não vai, não vai. Claudio Sani é assim, reagrupa rápido, tá ligado? Trolou, conversou e trollou de novo. Pô, ele reagrupou bem rápido. Tava meio separado antes de reagrupar. Não reagrupou, não. Não, mas uma kill só, não quer dizer o fim do mundo. Não, é de boa, é de boa. Mano, é porque eu tô com medo. O cara no chat, ele falou exatamente o meu pensamento. Eu tô com medo do Kong ganhar o jogo solo, mano. Porque, tipo, é um Kong contra um Varus. É muito difícil, é. Muito difícil, sim. A gente tem gatilho contra o Kong, né, mano? É que, assim, a Zerri, quando chega no terceiro item ali, o bagulho fica louco, tá? É mesmo? Vamos torcer pro Pai a Fox empenar esse jogo? A Zerri é meio que exceção, sabe? A maioria gosta de fazer Gumi ou outro lá, o Navor, e segundo item. Aqui ela tem a relação com o quê? Então ela faz o item de crítico primeiro. Porque daí ela fica no cooldown menor. E aí, depois, ela faz o de crítico. Mas quando ela fecha o terceiro item, o champion é complicado. Se o Kong ganhar tempo, ela vai limpar a fight. E quem que vai matar o Sion mesmo? É, tem isso também. Por isso que eu falei. Não, não, não. Tipo, o Varus ripou que ele dá dano, tá ligado? Ele só demora, mas ele dá dano. O Eza lembra disso, pô. A gente tinha um negócio na cage, que a gente não gostava de pegar... É que na época a gente jogava de Jace Flex. A gente não gostava de Jace com a D que não fosse carry late game. A gente gostava de ter um carry, um full carry na contra. É, a gente tem Ione, né? Mas sabe o que é meu medo aqui, velho? Eles lotaram em full armor, mano. A gente tá com só o Hammer de dano AP aqui, mano. E ele não supri o dano AP, tá ligado? E o Malcai? O Malcai tá full tank. É, não tem dano AP. 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 O Varus é um daninho, até. Não muito, né? É... Mais ou menos. O Ione... Ó, tá tomando. Tá tomando. Ele tomou, velho tomou. Ai, eu queria aquele Ione disparador. Ai, 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 fã de... Nossa, ele tá me chamando. Olha que tipo de desleal, velho. Ele tá me chamando. Tomou, foi tudo. Aquele Ione é muito faia, velho. Aquele Ione disparador. Do rei é legal, né, mano? Aqui acabou, hein? Pô, se a CLG ganhar esse primeiro mapa aí, vai ficar legal, sério, tá? Vai ficar legal, mas nosso handicap de mapa foi pro caralho, Zinho. É, verdade. Mas daí dá pra, né, pra gente jogar um League. Cacete, mano. Eu tô vendo aqui, tá muito difícil de ganhar esse jogo, velho. Tipo, o Kong joga muito fácil, tá ligado? Aham. O Kong... A próxima fight é... Eita, será que mata? É isso! Não mata, não mata, não mata? Não mata, não mata. Não dá dano? O que é isso? Nossa! Então, a próxima fight é muito difícil, pô. Olha pros itens. Eles não tem Glash to Whisper ainda. Olha pra build do Sion. Hum... É só, mano. Dá pra givar o próximo Drake. Vamos givar o próximo Drake. Tem que givar. Tem que givar o próximo Drake. Muito difícil. Ou não, né? Porque a Zery não tem três itens. Ainda a gente luta. A Zery não tem o terceiro item ali, velho. A gente luta. Ele tá sem ult. Tá ligado? Ó, ó o Chunk. Tem um TP atrás ali do Sion. Tem que tirar essa plantinha aí. Aí, tiramos. Já tiramos, já tiramos, ó. É isso, ó. Isso é roubado, ó. Fica ali parado, tá ligado? Defendendo a missão, ó. TP. O Paya Fox tem que pegar ult de quem aqui? Do Molkai, né? De longe melhorou, tipo, ele é do Molkai. A do Heimer é legal, hein, mano? Mas do Molkai é roubado. Vai ser 5x5. Molkai é mais roubado. 5x5, mas a gente tem Polk, pô. A gente tem Polk e o terreno, né, velho? É. Eita, tamo tomando flanco. Ai, meu Deus. Ai, vai ter plantinha ali roubada. Pro contract. Ai, plantinha roubada não. Plantinha roubada não. Eita! O cara foi por trás? Calma, calma, calma. A gente tem visão. A gente tá vendo, a gente tá vendo ele. Ai, a gente viu ele. A gente viu ele. Tá, tá. É, ele entrou ruim aqui, não. Caralho, o Berserk. Ele entrou ruim, ele entrou ruim. Ele é demais, mano. Ei, o Berserk é muito bom. Olha o dano que esse Varus deu, velho. Não, mas ele foi muito adulto. Ele ainda não gastou flash. Caralho, mano. Ele tancou o Kong, sabe? Tá bem, mano. O time virou insta, tá ligado? No Kong, vocês viram? Ele tancou o Kong e o time já virou insta. O foda é que essa alma aí não ganha o jogo, né, mano? Pô, mas... Essa alma não ganha o jogo. É, não ganha mesmo, não. Eita. Ah! Foi e voltou. O zero é muito forte. Por que isso, mano? Olha! O argumento do cara é legal, velho. Nem a alma de oceano os caras ganhou ontem, o Baiano. Tá ligado? Não, eu sei, mano. Não, mas é difícil demais, cara. Sim, mas assim... A alma, ultimamente, assim, não tá importando tanto não, hein, velho. Eu acho... O roubado dessa alma é os pinstouros, tá ligado? Isso pra mim é muito louco. Mas o pinstour é pra tu, o jogo todo, pô. Não é pra Cloud9. Eu tô na Cloud9. É, então. Meu medo é isso, mano. O cara que o jogo se exploda, eu tô na Cloud9. Eles têm que ganhar. Ah, você pegou 2x? Peguei, mano. Mas eu não tô muito confiante, não. Ah, já tá 2.2 do outro lado. Não, vou fazer o Win-Win ganhando 30 centavos. Ah, tá com medo, tá com medo. Vambora. Sem medo. Sem medo. Difícil demais, não. Hashtag sem medo, loud do Valorant. Hashtag sem medo, loud do Bruce. Hashtag sem medo. Sem medo. Um, dois, três. Sem medo. Era sem medo ou era loud? Sem medo. A gente não tem um grito de guerra. Ilha dos Bagres? Um, dois, três Bagres? Vamos ter que criar. Vamos ter que criar um grito. Pode ser. Um, dois, três Bagres eu gosto. Um, dois, três Bagres? Caralho, mas o Blaber tá full tank e quase tomou IK por Silas, meu irmão. Tu viu aquilo ali? Ele não tem MR, não tem MR. Caralho, mano. Mano. Opa. Chutei. Chutei. Pô, mas que medo é esse? E o Ione... Poxa, tinha a PT e arco escudo, pô. Tá ligado? É. E o time dele tava perto. Um, dois, três. Cuscus. Hashtag tem três itens. E o Varus ainda não tem Last Whisper. Contra o Sion de três... Dois itens e meio de água. Vamos ver como é que vai ser essa fight aí. Um, dois, três Cuscus é foda. Vou pegar água rapidão. Pô, mano, olha o M, velho. É, a fight agora é embaçada. Mano, a Zery pode dar um pentakill aqui, rapaziada. Em poucos momentos. Vamos ver. A Zery pode dar um pentakill. Tem que jogar slow fight do Ezinha, né? Tem que ser slow fight e poke. Aqui é poke pra pegar essa alma do Drey, quem garante a alma. E é isso, mano. Vamos, garante essa alma aí. Esse barão deles é EFF, hein, mano? Tomara que eles tartem barão, mano. Nossa, mas... Ou, a Anatema ali deu muito dano. Olha ali o dano do Contractz. O Anatema não. A mudinha do Maokai. A Anatema, ué? Não deu um dano legal? Não. Porra. Caralho, o Heimer tá de Elixir, filho. Doideira, hein? Caralho. Fight do Game, né? Elixir é foda, mano. Que é muito gold, né? Fight do Game, né? Fight do Game. Mas será que a Fight do Game eu acho que não é não. Com essa alma aí, mesmo que eles peguem. Não é Fight do Game ainda. Ah, mas... Nossa, que portal fez. Mas eu acho que é uma decisão ok, Baiano. Essa Witch's End aqui do Eminem é boa? Ah, velho. É pra jogar side, né, mano? Eu acho o Witch's End muito ruim, não. Como no geral. Porque não tem mais side aqui. Não tem mais side, mano. Não tem mais side aí. Eu não gosto. O Prócio fechou uma serilda, tá? Meu Deus, eles vão dar EFF. Graças a Deus, vão dar EFF. Ai, deram EFF no Baron. Graças a Deus. Não, eles vão querer jogar a fight agora. O Varos agora consegue bater no Baron. Pô, o Eminem sola. Não, mas os caras estão do Baron pro EFF. Olha lá, o Eminem sola, Eminem sola. O Eminem não tem TP, velho. Não, os caras só ficam no Baron, né? É, os caras param. Ah, só fica no Puck, né? Só fica no Puck. É, lá. E pegamos o Drake, pegamos o Drake. Nossa, que coisa linda, mano. É, o Heimer. E o Heimer nem precisou gastar o Elixir, tá? É, que God, mano. Segurou. Ele segurou o Elixir. Muito bom isso aí. Nossa, esse Baron aqui foi coisa linda. É, que era o que você falou. É, os caras tramaram, rapaziada. Mano, todas as ligas do mesmo barco. Todas as ligas ruins, né? Infelizmente. Mas essa liga ruim aqui, a gente ganha deles hoje. Dessa CLG aí, contra a Pen e Zuda hoje? Não, Cloud9. Nossa, Cloud9 embaçado, mano. É pegado, é pegado. Cloud9, acho que eles têm chance contra a Pen. Repeste isso aí, Zinho. Chaepa não passou aí, né? Você não foi pegar comida, não. Fui chaepa. Tava revezando com o Milo. Não, acho que é difícil. Mas eu acho que a gente tem mais chance de ganhar da Cloud9 do que... Ih, oh, Raka! Ih! Mano, os caras não hesitam, né, mano? É muito insta, velho. Olha! Olha o Eminem. Mas é doideira. Tá arrastando, Eminem. Mas matar o Raka e perder duas ult, garante? Três ult, garante o Baron? Garante. Os caras são vagas. É que é NA, é NA, pô. Só mata um e volta, né? NA é tipo assim, um morreu, give a give. Matou um, faz, faz. Quem pegou dois X da Claudineine? Não fala nada ainda. Não fala nada. Não fala nada. Que quer 50 e 50 ainda. Peraí que eu vou pegar minha comida, ele já volta. Vai lá, vai lá. Fala lá, fala lá. Mas aqui com um barãozinho, vários de pouca, é bem legal, né? Pô, com um bem adulto, né? É da hora. Ô, o Berzer aqui é bom demais. Será que eu sou melhor que ele? Acho que não. Acho que quando você começa a jogar de zero, sim. Sim, você é melhor que ele. Galera vai ficar com inveja aqui agora. Assim. Ele quer comer cuscuz? É cuscuz? Não, esse é lanche da tarde, né? Lanche da tarde. Rapaziada, alguém assiste um pastelzinho. Nossa! Assistir o LCS. Puta que pariu. O chat pode pegar, tá servido. Eu quero, eu quero. Ô, ele fez sacanagem com nós, velho. Sabe o que eu vou comer daqui a pouquinho, Zinha? Agora aqui, o mundo é uma bola. O mundo virou. Você pegou só um pouquinho, né? Pastel. Eu vou comer uma crepioca. Eu vou comer uma clube social daqui a pouco. Nossa. Parece que o pastelzinho é firme, velho. Meu Deus! Perdeu. Três, morreu três. O que aconteceu, velho? O Wukong? Não, tomaram o umbulongo. Raikou e Saiu. Tava batendo Saiu. Sai, fuge. Sai daí, fuge. Ele sai, ele sai. Ele tem o invisível. Vai pegar essa flecha. Caralho! Que isso? Eita, porra! Caralho! Que caralho! Flash e combo! Flash e combo! What the fuck? Você joga de jeito assim? Brusser. Não. Não, não. Nem o Giamago joga assim. Eita! Aí não. Aí não. Aí não. Joga assim. Mano, ou vocês estão entendendo que a gente tá... Esses caras pegaram nossa carteira agora e estão fazendo malabarismo com ela? Eu falei que... Eu não sempre falei isso. Malabarismo. É. Pô, esse combo foi legal demais, hein, véi? O cara jogou bem, né? Extraindo 100% da meca. Pô, você viu que engage demais foi coisa feia, véi? Eles só tomaram que nem uns bot mesmo, velho. É, a parte boa que o Varus não gostou do Flash. Ele não gostou nada, né? Ele não teve nem reação. É, eu fico um pouco menos preocupado aqui, porque ele não gostou do Flash. Ah! Ô, essa dupla aí em Eminem e Berserk é bom demais, não? É que o Eminem voltou a jogar uma bolinha agora, né? O cara é bom. Tô com medo do Luger, véi. Semana passada ele tava paia, véi. Mano, essa série tá muito forte, meu Deus do céu. Acabou o short, é. O Luger tá bom. Tão em short, tem duas pink no mesmo lugar! Que desgraça de áudio, velho. Ai, não precisa, não precisa. Pô, legal, tá legal, velho. Foi bom, foi bom. Foi? Vai ter bafinho ou menos. Agora volta, agora volta. Legal, velho. Pai, a foca tá TTP, tá? Vai, nesse pastelzinho é de que? É de carne? VARIADOS? VARIADOS? VARIADOS. VARIADOS. Nossa, foi demais. Ei! Que isso? Sai daí, mano! Sai daí, volta! O Eminem, ele gosta de arrastar. Ele entrou na frente pra dancar. Olha o Luger. Olha o Luger. Berserker! Aí! Flacha, seu venho! Perdeu o jogo. Perdemos, perdemos, perdemos. Meu Deus! Vamos pegar o bafo, eles vão pegar o bafo. Pô, dois inibes, pô. Pô, dois inibes aí. Bafinho, os caras vão pegar e param depois. Pô, a Zeri tá na base, velho. Não, mas os caras pegam, não. Sem o quê? Sem a D, sem a D. O fã de não dar TP lá e dar GG? Gosto. Eu gosto dessa ideia. Contra o Sion, não. Mano, ele só give o Sion. Ele give o Sion e dar GG. Eu gosto dessa ideia, Brucer. I like, I like. Ai, tomamos o flanco do Harkandes. Não, o Coelho ali. Olha lá, o Sion saiu da base. Agora é a hora do cara ir. Vai pra lá, Jace. Dá TP, Jace. Dá TP, Jace. Dá TP, Jace. Dá TP lá, fuge. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Dá TP, Jace. Para o Recal, para o Recal. 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 Só para o Recal, só para o Recal. Foda-se. Toma. É GG, é GG, é GG. Toma. Toma, 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 toma. Quem pegou uma X para lá? Eu, 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 eu. I am. Eu, eu, eu. Me. Eu, eu, eu. Ei! Aham. Eu, 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 eu. Meu Deus do céu. Olha o Einen, caralho. Marrento, tá? Coisa linda, mano. Coisa linda. Agora sim, quem pegou 2x na coisinha e fala? Eu. Eu, eu peguei. E eu peguei legal, tá? Mais 2.500. Vocês viram essa levantada do Einen fazendo assim, ó? E aí, meu irmão? Vocês viram ou não viram? Olhando para a SELG ou não? Eu vi legal, eu vi legal, eu vi legal. Jogador caro, né? Que cara bom. Que cara bom. Eu vi legal, eu vi legal. Ai, ainda bem que eu peguei legal esse 2x, hein, mano? Eu peguei 5 reais só. Tá ótimo. Ah, também. Eu peguei com 2.500. Tá ótimo. Peguei legal. Eu peguei. Ou, se a SELG... Ou, se a SELG... Não ganhou essa partida... Não ganha mais. Não ganha. Agora eu tive isso, pô. De cozinha, né? Não ganha mais. Não ganha mais. Tchau, tchau! USU!!! USUUUS! SOUS! Voir lá, me diz! Negrina lula! Tchau! Tchau! Obrigado.